Obesidade, poluição, contagiosidade, doenças mentais. Pela combinação dos seus poderes, eu sou o vilão mais malvado que vocês já viram. Capitão Cidade. Oi pessoal, estamos aqui de volta com a Urbanite, produzido pela Cultura Digital. Esse é um espaço muito privilegiado para a gente discutir a relação entre viver nas cidades e a nossa saúde. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre poluição atmosférica. O que é a poluição atmosférica? Do que ela é composta? Como que ela afeta os nossos órgãos, quais são os órgãos mais afetados, quais são as doenças que podemos contrair por estarmos expostos à poluição do ar. E também vamos dar algumas dicas de como a gente pode fazer a qualidade do ar melhorar. Bom, vem com a gente que vai ser bem legal. Vou te mostrar uma coisa. Está vendo alguma coisa aqui? Pois é, chega mais perto que eu vou te mostrar. Só porque você não vê a poluição do ar, não quer dizer que ela não existe. E o dado alarmante de hoje é muito importante. No Brasil, estima-se que 50 mil pessoas morram por ano devido à poluição do ar. Só para vocês terem uma ideia, o número de pessoas que morrem anualmente no Brasil em poluição é da mesma ordem de grandeza daquelas que morrem assassinadas ou em acidentes de trânsito. Enquanto a gente faz leis e procura fazê-las cada vez mais duras para coibir esse tipo de morte violenta, na poluição nós andamos para trás. Vamos lá. Bom, a poluição do ar é uma mistura de compostos. A grosso modo a gente pode dividir em partículas e gases. As partículas você vê nas chaminés, você vê quando queima lixo, aquela fumaça preta que às vezes suja a nossa pele nos dias mais poluídos. Os gases são produtos que a gente não enxerga. Essas partículas, esses gases, são produzidos por atividades humanas. Pode ser desde queima de lixo, uso de lenha para cozinhar, pode ser por aquecimento de caldeiras e termoelétricas, por consumo de óleo diesel. Mas no caso predominantemente das nossas cidades, ele é gerado pela frota veicular. Aliás, nós enxergamos a poluição no cano de escape, principalmente dos veículos pesados, que quando aceleram soltam fumacê danado nos nossos rostos, rostos não, os rostos no nosso pulmão e em todo o nosso corpo. Adeus oxigênio. Bem-vindo monóxido de carbono. Quando quiser. Bom, a poluição afeta vários órgãos. A nossa pele, que envelhece mais rapidamente, por entupimento dos poros e por ação inflamatória em cima do nosso... Desculpe. A pele, que envelhece mais rapidamente. Os olhos, que fazem uma conjuntivite química. Mas a maior parte da entrada no nosso organismo é feita pela inalação nos pulmões. Saibam vocês que nós temos entre 70 a 80 metros quadrados de superfície pulmonar, que é exposta diretamente a esses gases e partículas. Esses compostos presentes nesses dois componentes promovem inflamação e contém substâncias carcinogênicas. Isso enfraquece a defesa do pulmão, fazendo com que nós fiquemos mais propensos à infecção e também promove o estreitamento das vias aéreas, agravando asma e bronquite. E, além disso, como existem substâncias carcinogênicas, nós temos maior risco para desenvolver câncer. Do pulmão, eles são exportados para outras regiões, caem na circulação e vão para outros órgãos, indo para o cérebro, para os vasos, fazendo com que tenhamos mais risco para ter infarto do miocardio e infarto cerebral. Além disso, interfere com o nosso sistema imunológico, fazendo com que as nossas defesas contra tumores de outros órgãos também sejam comprometidas. Ou seja, temos uma inflamação crônica mantida e que não dá febre nem sintomas, mas exige do nosso corpo um esforço contínuo para combater o mal que não se extingue. Porque a cada respiro nosso, a cada ar que colocamos para dentro do nosso corpo, vem junto uma série de compostos com alto potencial tóxico. Isso é uma... falhou uma frase que eu ia falar, desculpa. Em vista da importância do tema, a Organização Mundial de Saúde definiu, há 10 anos atrás, padrões de qualidade do ar que deveriam ser utilizados como referência à saúde. E mais recentemente, chegou-se à conclusão que o combate à poluição talvez seja uma das estratégias mais eficientes para se reduzir doenças crônicas e algumas doenças infecciosas. O Brasil não adota a régua da Organização Mundial de Saúde. O argumento é mais ou menos circular e absolutamente ininteligível. Como eu não consigo baixar a poluição, eu defino aquela poluição alta como normal. Ou seja, você vai para o médico com 15 por 10 de pressão arterial, ele diz que está bom porque você não consegue abaixar a pressão arterial ou ele não sabe como fazê-la. Não existe desculpa para isso. Porque todas essas cidades que investiram em controle de poluição ganharam expectativa de vida. No caso de São Paulo, se São Paulo passar a adotar o padrão da Organização Mundial de Saúde e aplicá-lo, nós vamos ter um ganho de 3 anos e meio de expectativa de vida em média para a cidade. Isso traduzido em dinheiro é muito dinheiro. Ou seja, nós não só perdemos saúde como perdemos dinheiro. Então o Brasil enxerga a mudança, olha para frente, enxerga as mudanças da legislação ambiental e por interesses econômicos e industriais, fica com o pé para trás. É como se fosse um puro pira. Oh, não! É o Capitão Cidade, o vilão mais malvado que já existiu. Isto mesmo. E eu trouxe uma surpresinha para você. Não, por favor, não faça isso, tenha piedade. Um plástico bolha, vindo diretamente da China. Cheio de ar poluído. Por favor, isso é horrível. Então vou fazer um bem de abdura. Bom, pessoal, vocês viram que a poluição é um fator que agrava a nossa saúde e que nós somos expostos sem ter escolha. A gente não vê, mas ela está lá. E a gente paga com a nossa saúde, a saúde das pessoas que a gente ama e também com dinheiro. Dinheiro porque pagamos internações e porque a gente não consegue trabalhar o tempo que a gente podia fazer. Bom, essa é uma nova CPMF que eu chamo Contribuição à Poluição Mortal e Forçada. E tem jeito para isso e vamos empurrar nessa direção. Se você tiver alguma dúvida, mande um comentário aqui para baixo. Bom, tchau pessoal e homenageando a Jovem Guarda Barra Limpa para vocês. Vamos continuar no Urbanite. Putz, eu tinha tocado, meu. Tchau pessoal e homenageando a Jovem Guarda Barra Limpa para vocês.